O que o filho fez hoje e em qual ordem? Você já terminou a sua lição de casa? Já terminei. Eu fiz lá na escola. E a limpeza? Está limpo, não está? Eu acordei cedo hoje e limpei o meu quarto. Ah, entendi. O jantar está pronto para você comer. Ah, eu não estou com fome. Eu não vou jantar hoje. Você só quer jogar, não é? Você tem que comer direito. Eu sei, eu sei disso. Então, eu posso jogar depois que eu comer? Bom, você pode, mas não é bom ficar jogando muito tempo. O que o filho fez hoje e em qual ordem? O mamãe e seu filho estão conversando. O que o filho fez hoje e em qual ordem? Você já terminou a sua lição de casa? Já terminei. Eu fiz lá na escola. E a limpeza? Está limpo, não está? Eu acordei cedo hoje e limpei o meu quarto. Ah, entendi. O jantar está pronto para você comer. Ah, eu não estou com fome. Eu não vou jantar hoje. Você só quer jogar, não é? Você tem que comer direito. Eu sei, eu sei disso. Então, eu posso jogar depois que eu comer? Bom, você pode, mas não é bom ficar jogando muito tempo. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.